Eu vim para mais um vídeo de Sinti Moriama, Sali no... O pessoal estava capturando aqui os coqueiros, como vocês estavam vendo aí. A minha cunhada chegou aqui, ela mora lá na Canaã. Ela veio visitar aqui o sítio e nós vamos já tomar água de coco. E passar o fim de semana aqui. Deixa eu beber aqui uma água fresquinha. Mãe, olha ali a planta que a senhora gosta. Parece que o meu foi um banho de chuva um pouco. Olha o tamanho do cocão. Olha o tamanho do cocão. Olha o tamanho do cocão. Olha isso aí. Olha o tamanho desse daqui. Olha o tamanho do cocão. Olha o tamanho do cocão. Olha o tamanho do cocão. Olha que coisa mais linda né, Lucas? Olha o tamanho do cocão. Aí gente, saí lá do Canaã pra gente tomar água de coco aqui no sítio Muriama, sítio do meu cunhado. Meu esposo também tá fazendo um sítiozinho ali e a gente vem pedir aqui umas instruções aqui né. Como ele já faz tempo que trabalha com um negócio de sítio. A gente tá querendo construir um sítiozinho ali também, mas pra chegar aos pés dele aqui meu filho tem que trabalhar muito. Olha aí, vamos de água de coco. Da hora. É bem cedo. Não aguenta só mal. Eu acho que não aguenta não. Olha o Lucas. Eu não gosto de água de coco não. Ah, você não gosta de água de coco não? Nem uma pequenininha. Eu gosto de leite de vaca. Só gosto de leite de vaca. Eu já já bebo leite da vaca. Tá a capa na minha coqueira ali, chega eu tô banhado mano. Isso aqui tá no jeito viu. Pega a Fê. E tu Lucas? Olha aí gente. Olha a água de coco aqui, eu não sei se aguenta tomar tudo não viu. É pessoal, minha cunhada Naline. Ele dá quase dois lentes de água. Olha o Lucas, meu sobrinho. Dá um like aí Lucas pro pessoal. Show. E assim se inscreva no canal Lucas. Dá um like aí pro Tim Marcelo vai. Como é que diz aí Lucas? Pessoal, se inscreva no canal e dá um like pro Tim Marcelo. E dá um like pro Tim Marcelo. É isso aí. Mas racinha, mãozinha. Dê um like aí pro Tim Marcelo. Dê um like aí pro Tim Marcelo. Oh benção. Pai, ele sabe tirar foto ele. Aham. Vim gravando aqui sozinha. Gente, eu não aguento tomar água de coco toda não. Acho que eu vou levar pra casa e dividir com a família. Dego vim. Porque grava viu. Tamanho do pai Dego. Olha a lamírus tá boa. Tá, tá bem boazinha. E aí? Olha pessoal. Tá bem assim viu. Depois que ele tá assim Ana Linha. O cachacinha é na barra de seis, sete meses pra ficar pronto. É. Só que esse daqui que nós estamos tirando já tá um pouquinho rapaz. A casca tem que tá mais verde um pouco sabe. Mas tá bom que a lambujazinha tá. É ruim. Não tem um doido no lambuja. Ei. Eu não aguento tomar tudo na água. Gente se eu tomar essa água de coco eu não vou almoçar hoje. Barriga já é grande. Quanto mais cheio de água. Mas tá bom que a lambujazinha tá. Quando tá sentado pão de beber. Bebeu mais. Não. Fiz aqui. Gente galera. Dá pra me tomar todo dia não. Vou levar pra casa. Pra tomar duas vezes. É a colherzinha. Aí. Isso aqui nos outros mamães. Isso aqui nos outros mamães. Isso aqui nos outros mamães. Olha. Olha. Me agri. Aqui é bem grandão. Bem grandão. Até o lugar de mim. Não tá aí? Tu queria? Arreteu. Não manda em ninguém. Eu digo assim. Luka vai te acessar. Depois vamos vir assim. A mãe. A mãe vai fazer academia. Aí o dia assim. Vai. Tá furado na célula. Isso aí? Tem alguma coisa. Foi? Aí meu pai tava furado um desse. Falou que foi bom. Não agrada? Não agrada. Não. Aí ó. Cheio de água. De água ainda. Que as tu nem bebeu. Ele pegou o rabo do cair. Ele morde. Não. 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 Morde não né Samuel. Não. 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 Ele pega o rabo dele e ele nem morde né. Olha só. Marcelo pra tomar um banho de chuva é só suor. Só suor. Não pega o rabo dele aqui. Aí. Aí. Tá suado né Gara? Não é teu bolso aí? Menino. A gente tem que não estar rápido. Menino. Tu ajuda o rabo do cachorro. Mano. Que morde aí? Pode não ver. Eu não morro. O outro morde. Ele não morde. Ele não morde. Quando a gente pegou o rabo. Aí eu já fiz uma água todinha. Gente. Enchi a barriga de água de coco. Isso aqui Marcelo. Bebe. Bebe uma água todinha. Com o bem grandão. Agora nós vamos comer né. Vamos comer também aí. Vamos comer também aí. Vem pra ninguém. Eita. Vai arrancar a boca da mulher. Vai arrancar a boca da mulher. Gente ó. O medonha. Colher aqui no sítio mulher. É de improviso. De não rasgar a boca né. Dá pra comer alguma coisa aqui ó. Olha o coco aqui. Um colher mesmo. Olha a lambuja aqui do coco né. Que é o melhor água de coco aqui. Só que a colher dele aqui ó. É a nova versão 2021. É muito fácil aqui. Quem não sabe fazer a colher só. Ligar pro meu cunhado aqui ó. Ele faz com a colher ó. 2021. Vamos de colher. Come Luka. Tem que fazer a colher menor. Essa daqui ó. Ranquei a boca. É bom né. Gente. Isso aqui deu um almoço. Fazer um sanduíche. Fazer um sanduíche. Só pegar as duas bandas de coco. Pede tudo isso. É bom. Vai chocolate. Não é. Parece comer. Já abriu. Abri. Deixa o seu like aí pro meu cunhado. E o vizinho não come. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Valeu pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.